Vamos para a resolução de mais uma questão de informática, vamos agora a leitura da questão, acompanha aí na tela do teu computador a leitura da questão. Vamos lá. A pasta arquivos de programas no Windows 7 Professional, normalmente localizada no disco C, é o local recomendado para instalação de aplicativos nessa versão do sistema operacional. E aí ele pergunta se está certo ou errado essa avaliação. E aí pessoal, o que a gente diria para isso? Bem, em primeiro lugar é importante saber que quando nós usamos o sistema operacional Windows 7, e instalamos os programas de forma correta, existe um local onde se recomenda realizar essa operação. Observa a questão, a pasta arquivos de programa, ele diz no Windows 7, A qualidade normalmente localizada no disco C, é o local recomendado para instalação de aplicativos. Ele não está dizendo que é obrigatório instalar os aplicativos dentro da pasta arquivos de programas. Ele está indicando ser o local recomendado, e de fato é. No Windows, quando nós utilizamos o processo de instalação dos aplicativos, se recomenda realizar a instalação dos recursos desses aplicativos dentro da pasta arquivos de programas, que pertence normalmente à unidade C do teu computador, normalmente à unidade de disco rígido. Mas vamos ver isso na prática, acompanha comigo, eu quero te mostrar uma imagenzinha. Observa, aqui eu estou te mostrando o programa chamado Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Através desse programa Windows Explorer, nós podemos visualizar as informações que a questão indicava. Acompanha comigo ali, aparece o indicativo de que eu estou na pasta arquivos de programas, aqui indicando que eu estou dentro da pasta arquivos de programas. Dentro dessa pasta arquivos de programas, que vem do nome do inglês Program Files, ela está na unidade C do meu computador, no meu caso no disco rígido, e aqui eu tenho os diversos programas instalados, quer dizer, os diversos aplicativos, então, no meu caso, estão instalados na pasta arquivos de programa. Provando que por padrão, isto é, normalmente, nós instalamos os aplicativos e os seus recursos no Windows 7 dentro dessa pasta chamada arquivos de programas, que nós acabamos de visualizar. Portanto, essa questão do CESP em relação a instalar normalmente os aplicativos, onde? Na pasta arquivos de programas, se eu pegar como base aí o Windows 7, que consta lá na unidade C, normalmente, do meu computador. Então, essa eu vou marcar como certo, resposta certo, em função da descrição que a gente já avaliou. Ok, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.